Sei, eu sei que muita gente tem seus problemas, muita gente está desiludida, falta de emprego, falta de oportunidades, mas se você ficar com o cabelo baixo, você não vai resolver nada não, viu? Então, quer um conselho? Se levante e vá à luta. São seis e meia da manhã, eu já fiz a relação do que eu preciso fazer hoje. Eu já tomei café, eu já me preparei, já estou pronto para sair. Só parei para dar uma palavrinha para você de incentivo. Sabe por quê? Porque a vida me ensinou que apesar de todas as dificuldades, sempre haverá uma manhã para aqueles que creem em Deus e aqueles que têm força de vontade de querer mudar sua situação. Eu, recentemente, eu tive uma passadazinha na UTI, passei uns dias lá e deu para eu pensar muita coisa. Deu para eu ver que não adianta uma BMW, não adianta um barco, não adianta uma casa com piscina. O que adianta mesmo, sabe o que é? É você ser feliz dentro de você. E são as pequenas coisas que te fazem feliz, tu acredita? Lá na UTI, a coisa que era mais importante para mim era um copo descartável, onde eu conseguia beber dois dedos de água, porque lá no respirador não deixava eu ficar bebendo água direto. Então, pensa bem, tudo é de acordo com a necessidade do dia que você está passando. Então, quer crescer? Quer ter sucesso? Acorda cedo, se organiza e vai trabalhar. Não olhe, não pense que a vida vai ser fácil, mas todo empreendedor passa por isso. O empreendedor, na verdade, um bom empreendedor, é aquele como um bom surfista que chega na praia, acorda cedo e chega na praia num dia de terra e fica observando as ondas. Então, quando ele chega e vê que o mar já está no ponto, então, que começam a aparecer as melhores ondas, aí é que ele entra na praia, entendeu? Entra na água para ter sucesso. Você tem que fazer a mesma coisa, você tem que botar uma coisa na sua cabeça, que as oportunidades vêm e vão. Cabe a você apenas ficar observando para quando elas chegarem, você poder pegar elas. Não pense que você vai ter apoio dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus parentes, alguns parentes, poucos. na verdade, a grande maioria só vai te criticar, porque todo empreendedor é criticado. Ele só para de ser criticado quando ele tem esta palavra, sucesso. Aí todos vêm bater nas suas costas e pedir as coisas, é claro. Faz parte da sociedade, faz parte da vida. Então, vamos pensar da seguinte forma. Me desculpe, eu tive que desligar o alarme, porque está na hora de eu sair. São seis e meia da manhã e eu preciso trabalhar, ok? Conforme eu disse a vocês em outros vídeos, na verdade, é assim que eu faço o meu dia a dia, por isso que eu faço tantos vídeos e por isso que eu tenho sucesso nos meus empreendimentos, porque eu tenho uma coisa chamada organização. Entendeu? Então, eu procuro correr atrás de meus objetivos, com organização, eu anoto tudo, ok? Fiquem na paz, tenham fé e é isso que eu desejo a vocês. Corram atrás de seus objetivos. Um abraço. Se inscreva no canal, compartilhe e divulgue nossos vídeos. Um abraço e até a próxima, ok? Um abraço. Uai, seu app de vídeos curtos.